Beleza, chega pra cá, vem arrebentar aqui no palco da festa do pião também E o pessoal pode, na hora que você começa isso, tem que fazer o seu passinho lá, não tem? Tem, viu? Tem que acompanhar dançando o passinho Como é que é o passinho da menina da água? É assim? Então, depois eu vou lá no seu agacinho assim, mas tem direitinho, tá bom? No espaço de nada, combinado? Então, pessoal, na festa do pião boiadeiro Jair de Pedruva tem A menina da bota! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal